Olá, amigos do canal Jaumaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma aula de Geografia do Brasil. E isto, nós que aqui também contribuímos em nosso canal para a formação em Geografia do Brasil. E, para tanto, pessoal, nós estamos estudando a uma série de aulas o relevo do nosso país. Isto mesmo. Mas, antes de estudarmos propriamente dito o relevo do Brasil em mapas, as suas classificações, nós estamos fazendo uma revisão dos conceitos mais fundamentais. E, para tanto, nós fizemos uma série de aulas em que nós estudamos as eras geológicas, ou seja, a formação do nosso planeta ao longo do tempo. Agora, nós estamos estudando a parte plástica do nosso planeta, ou seja, as partes que constituem a crosta terrestre, que é tão variada. Na aula de hoje, nós temos um bloco exposto na lousa e que mostra as falhas, falhas tectônicas que nós já estudamos. Notem que esses blocos, eles sofreram algum tectonismo, algum movimento de crosta, seja ele vertical ou horizontal, e ocorreu alguns deslizamentos com posterior assentamento. Esses deslizamentos, eles estão sendo mostrados pelas setas. Aliás, as maiores setas, que são as setas nas extremidades desse bloco, elas demonstram que ocorre uma dilatação. É como se duas placas estivessem se deslocando em sentido oposto. Isto provoca movimentos verticais nesta parte da crosta. Alguns desses movimentos verticais podem ser vistos pela posição das setas desses pequenos vetores que mostram o acomodamento desta parte da crosta. Note que lateralmente aos blocos, nós temos então as chamadas falhas normais, as falhas tectônicas normais. E vejam que neste sistema, algumas áreas ficaram mais elevadas em relação ao plano médio de altitude. Veja que estas partes mais elevadas é aquilo que nós chamamos de Hurst. Já as partes mais abatidas de menor altitude é aquilo que nós chamamos de Graben. Um exemplo típico, clássico de Hurst e Graben é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, por onde corre o Rio Tietê e os seus afluentes no baixo curso, o Tamanduati, por exemplo, eles estão numa área rebatida, numa área assentada de menor altitude. É o Graben, gente. Já as áreas mais elevadas que costeiam a cidade de São Paulo, por exemplo, o norte, que é a Serra da Mantiqueira, ele é um Hurst. Já o sul, que é ladeado pela Serra do Mar e que separa o planalto de São Paulo, por assim dizer, da Baixada Santista, é outro Hurst. Então, mais uma vez, na Grande São Paulo, as áreas mais elevadas, a Serra da Mantiqueira ou da Cantareira, como é conhecida na Grande São Paulo, é o Hurst. Assim como a Serra do Mar, que separa a Grande São Paulo do litoral, é outro Hurst. Enquanto a parte mais abatida, de menor altitude, onde ocorre a rede hidrográfica, efetivamente representada pelo rio Tietê, é um Graben. Desta forma, gente, nós contribuímos com mais alguns conceitos, bem como alguns fundamentos da tectônica e, é claro, do relevo. Nós vamos ficando por aqui, esperando, é claro, vocês em uma nova aula. Se vocês gostam do nosso canal, do nosso trabalho, que é um trabalho bastante simples, bastante modesto, mas sincero, referenciado, feito com muita seriedade e carinho, É claro, meu amigo, deixe a sua contribuição para isso. Deixe seu like, seu joinha, um comentário. Se inscreva no canal. Divulgue a existência desse canal e o serviço que ele presta. Tudo isso nos ajuda muito. Lembrando que nós estamos numa rede social, o YouTube, que privilegia o entretenimento. Portanto, aqui nós estamos na contramão. Porém, num trabalho sério de já quase três anos e meio para poder ajudar a educação das pessoas que precisam. Muito obrigado. Eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição, em uma nova aula, em todos os produtos que nós aqui oferecemos no canal. Até lá. Fiquem bem. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.